Fala galera, tudo que beleza? Vou mostrar pra vocês hoje aqui ó a iluminação do Passatinho, tá? Olha só, confere essas meia luz aí liga aí, Samuel, por favor só meia luz, isso ó olha só, ele tem aqui umas luzes Pingo RGB vou mostrar pra vocês aí vou trocar a cor, olha que bacana olha isso daí a luz vermelha tá vendo aí? Agora eu vou colocar a luz vermelha pra piscar, dá uma olhada olha aí, que bacana não mexe na câmera, tá? perfeito galera, é o seguinte tem um monte de cores que dá pra gente colocar vou colocar aqui uma verde olha só que bacana luz verde tá vendo aí? e olha só pra vocês verem, tem uma infinidade aqui vamos ver se vai dar pra vocês verem o controle tá muito escuro tá escuro, né? então pronto vou colocar aqui a luz amarela vamos ver como é que fica o amarelo isso é amarelo, pai? essa é a cor amarela vamos colocar aqui um tá aparecendo aqui verde esse aqui já é um rosa olha que lindo esse ah, esse é bonito, hein? olha aí tem outros efeitos também, galera dá uma olhada, olha aí tem um rosa tá vendo aí? tá vendo aí? tem vários efeitos, ó dá pra brincar bastante, ó olha aí que bacana deixa azul, pai deixa azul deixa azul a branquinha deixa azul, pai essa é a branca agora liga os faróis principais, Samuel por favor pronto luz alta agora luz alta é, você não sabe trocar luz alta, meu filho? é aqui, ó vem cá, papai, pequena dá licença não, mas pode deixar cadê o pequenino, papai? vem cá, vem pode desligar, Samuel pode desligar, Samuel pronto, beleza galera, sabe o que eu vou fazer agora? eu tô com uma máquina de fumaça aqui agora eu vou colocar esse trem aqui pra piscar vamos ver o que que vira vamos apagar as luzes pra nós ver? vamos lá eu vou fazer o seguinte é... liga a minha luz, Samuel não, pode deixar aqui desligar deixa eu desligar apaga a luz da sala lá, Pedro Henrique apaga a luz da sala que eu vou acionar a máquina primeiro o farol, tá? peraí vai, liga a minha luz nossa, cara é, seria a minha luz, né? não seria o farol, né? beleza, só a minha luz, pronto só a minha luz tá, deixa eu colocar aqui ali pra piscar aqui o estrobo peraí troca deixa eu ver aqui vamos ver como é que vai ficar assim? vamos ver vamos ver? ó um 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 dois 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 um dois Cara, na câmera não dá pra ver legal, não. Liga o farol, liga o farol, liga o farol. Liga o farol, liga o farol, liga o farol. A gente fica fora. Tem que colocar aqui, não é? Tem que colocar aqui, não é? Minha, rapaz! Vai lá pra você brincar com eles, vai? Vai lá pra você brincar com eles. Ó, peraí, peraí. Olha lá, ó, ó. Acende a luz, Samuel, acende a luz. Dá, dá, dá. Olha lá, olha lá, olha lá pra você ver, ó. Só olha lá, ó. Vai apertar, ó, fumaça, ó. Viu? O cheirinho gostoso, papai? Olha lá pra você ver, papai, os matinhos, ó. Olha lá, ó, pra ligar, só pra você ver, só pra você ver, olha lá, ó. Vai bater assim. Vai bater, ó. Vá bater, ó, pô, 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 pô. Pô? Certo! Pô, pô. Tá bom, repé. Cami. Vamos ali pra o pô. Lá lá, ali pra o pô, 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 pô. Tá bom, vai lá. Olha, pode ligar Pode, pode Pode negociar aqui, pai? Não Liga aqui